Abertura Mais uma atuação neste programa, desta vez vamos até ao Quintinho Equador, mais precisamente até Cuenca, a terceira maior cidade do país. Nasceu em 2006 e já conta com 23 elementos, desde o tempo da colonização, Wairapamuska era a designação utilizada para os filhos dos espanhóis com as mulheres indígenas, que ao longo do tempo tornou-se uma categoria cultural, que combinava a sabedoria indígena com a lógica ocidental. O nome do grupo forma-se da junção de Waira, que significa vento, e do verbo Apamuna, que significa trazer. Assim, os Wairapamuska são aqueles que são trazidos pelo vento. É com o grupo da Universidade de Cuenca que vamos ficar nos próximos minutos. Abertura 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 Amém. 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 Amém.